Ser mais seu amigo. Como é importante você ser uma pessoa mais amiga de você? Uma pessoa que cuida de você nos mínimos detalhes. Uma pessoa atenta nos pensamentos, atenta nas atitudes. E nós, seres humanos, todos temos dois lados. Aquele lado que funciona bem, aquele lado que não funciona tão bem. Aquele lado positivo ou o lado negativo. O legal é quando a gente consegue se aproximar daquele ponto de equilíbrio. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Como faz uma grande diferença. Mas para isso, a pessoa tem que estar bem com você. Só que a gente tem uma dificuldade. O que não funciona tão bem com a gente, a gente sempre transfere para fora. Achando que fora que foi o causador daquela situação que não está tão agradável comigo. Aquilo que eu estou sentindo que não é tão legal. Aquelas sensações. Ou o que até está acontecendo comigo. A gente faz isso. E a gente aponta. Se a gente não perceber, a gente está apontando para fora. Para os outros. Foi essa pessoa que me causou isso. Foi esse que fez isso. Esta situação foi o meu trabalho. Eu não sei. Inúmeras situações que envolvem a gente. Que a gente pode apontar e até culpar. A gente acaba culpando como se fossem eles os responsáveis. Só que a gente esquece que, quando eu estou bem, ninguém tem o poder de ser responsável e de interferir negativamente. A não ser você mesmo. Eu sei que tem gente que não gosta, não vai entender ou não quer entender. Ou acha que não. É lá de fora que está gerando tudo aquilo que não está funcionando bem com ela. Só que, quando você toma consciência que você é o causador de tudo, você vai ver que tudo está em suas mãos. E você pode mudar a qualquer momento, a qualquer hora. Só depende de você. Então, por isso que é bom se atentar. Falar, puxa, eu estou mais puxando para o negativo. Eu tenho que começar a puxar mais para o equilíbrio. Vou puxando mais para o positivo para equilibrar quem eu sou. E uma coisa boa que você já pode fazer é parar de apontar. Não aponta mais para nada, mais para ninguém. Para. Você vai ver como já vai te dar uma grande diferença, um alívio. Vai pensar melhor, vai oxigenar melhor a sua mente. O corpo vai ficar mais exposto. E vai ter muito mais energia para fazer acontecer o dia. Para mover aquilo que precisa mover. Seja... Você vê, a gente, às vezes, nas tarefas que a gente executa, a gente reclama. A gente reclama de um filho. Ou o filho reclama da mãe, do pai. É porque a gente ainda não chegou naquele ponto de se olhar. Puxa, mas por que eu estou reclamando do outro? O outro é o outro. O outro não sou eu. Por que eu estou fazendo isso? E o outro faz a mesma coisa. Também reclama, aponta, como se o outro fosse o causador daquilo. Então, a gente tem que parar com esse ciclo de apontar e de reclamar. Então, tente, a partir de agora, já, nesse segundo, parar de reclamar, parar de apontar. Parar de reclamar das tarefas que executa, do trabalho, do dinheiro, da falta de dinheiro, do sede, de qualquer situação que te envolva. Do marido que não está tão bem, não está tão bom, da esposa, do filho, da companheira, da namorada. Eu não sei, são inúmeras situações que fazem parte da gente. Pare e foque em você. Eu sou, põe assim, eu sou o centro de tudo. Eu vou guiar a minha vida na paz, na serenidade, tranquilo comigo. E você vai ver que você vai funcionar melhor, mais pro positivo, mais construtivo. Você vai começar a ser uma pessoa mais construtiva com você. Aí, aquela força que estava maior do negativo, do destrutivo, começa a descer. E o construtivo, ó, esse é o construtivo, começa a subir. E elas se equilibram. Porque a gente tem essas duas forças. Você começa a ficar bem com você e melhor. Pense nisso. Pare de se cobrar também. A gente se cobre demais. Para. Mas tem que fazer. Tem que fazer acontecer. E não quer dizer que o que você vai fazer acontecer, que vai acontecer do jeitinho que você idealizou. Não. Também coloque isso. Não precisa acontecer do jeitinho que eu idealizei. Mas vai acontecer. Isso te dá força, te dá poder. E você vai ver. Vai vendo que você pode. E o pode é isso. Eu faço. Eu sinto a minha força. E só você pode sentir isso com você. Como também faz uma atividade gostosa. De qualidade. Porque senão a gente vai deixando a gente. Vai abandonando a gente. E o corpo vai reclamar. É o lado destrutivo ganhando força. E a gente tem que subir o lado construtivo para que eles se equilibrem. E para que possa viver bem. Tá joia? Então, espero que tenha chamado a sua atenção. Coloque em prática. Vamos praticar juntos. E não esqueça de ativar o sininho no canto. Tem um sininho ali. Se você ativar o sininho, todo vídeo que eu postar, você já vai ficar por dentro. Então, equilibrar as forças. Negativa com a positiva. Para andar em equilíbrio. Equilibrar o destrutivo. O construtivo. Para que a gente fique em equilíbrio. E a mente e o corpo funcionem em harmonia. Em equilíbrio. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.